Começando mais um Diário da Dieta pra vocês, gente. Essa semana aqui toda em Campo Novo, talvez algumas mudanças vão vir por aí, mas mais pra frente eu falo pra vocês, que ainda não é nada certeza. E vou mostrar pra vocês, e essa semana ainda é carnaval, né, gente? Segunda e terça ainda é carnaval, quarta-feira, feriado até meio-dia, mas aí eu já volto a trabalhar na quarta-feira, mas segunda e terça estou de folga. E pra ter que fazer atividade física, voltar a fazer, não sei se eu já vou fazer a terceira semana, aquele treino novo, né, que eu passei mal da outra vez que vocês viram. Não sei se eu vou fazer ele ou se eu faço um treino mais de boinha, porque como eu acabei de ficar doente e também estava sem fazer nada, pode ser que eu fique meio bambiando nesse treino novo. Mas vamos ver. Quero mostrar tudo pra vocês que eu vou comer, comer bem certinho, que o projeto Noiva Sarada está aí, e o casamento está cada vez mais próximo, e a gente precisa entrar no vestido e ficar, ó, chuchu. Então, quero mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, deixem muito joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês não perderem os novos vídeos, que está vindo muita coisa legal por aí. E também me sigam lá nas redes sociais, pra vocês acompanharem tudo que eu estou postando lá em tempo real. Então, bora lá acompanhar tudo que eu vou fazer durante essa semana. Gente, bom dia. Segundo eu por aqui e vou comer pão com ovo e vou tomar um suquinho de ovo também que estou de ressaca. Tchau. 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 A hora do almoço. E vamos comer arroz e o frango. A melanesa que eu fiz na airfryer. E ficou bem crocante. Acho que deve ter ficado gostoso. Lanche da tarde. Viemos no posto comer. E eu peguei esse empadão de frango. E vou tomar um chá também. Gente, desculpa, vou colocar o meu cabelo pra cima. Porque eu tô cozinhando. Eu não gosto de cozinha de cabelo. É, vou fazer um recerto de camarão. Já estou aqui com o meu... Vou mostrar pra vocês. Um caldo que coloquei cebola, tomate, cenoura. E aí coloquei temperinhos, né? Coloquei um pouquinho de cúrcuma. Coloquei... Como é que chama? Kimi-chuli também. O camarãozinho já está aqui descongelando. Acho que já tá quase bom. Descongelado quase. E já peguei o alho e a cebola. E vou fazer o camarão no azeite de dendê. Que fica bem mais gostoso. E mais saboroso. É, vou dar uma temperada nele primeiro, né? E aí eu vou passar ele no azeite de dendê. E aí eu mostro pra vocês um pouquinho dos processos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal E ficou pronto o risoto Então vamos comer Provavelmente vai comer mais uma vez Vou repetir porque risoto é um dos pratos que eu mais amo Então é isso que a gente vai jantar hoje Oi gente, bom dia, hoje é terça Agora nove e pouco Comer meu café da manhã agora, né? Feriadinho, a gente acorda mais tarde Então eu vou comer crepe Normal Eu vou mostrar pra vocês aí Como eu sempre faço Eu ia até colocar o mel por cima Não ia desistir Uva E cappuccino Esse aqui é aquele dado de gosto com canela Sabe, é bem gostoso Que eu não fiz café Ficou só uma preguiça Então é isso que eu vou tomar de café da manhã Agora hora do almoço E vamos comer o risoto de ontem Que ainda sobrou Então esse vai ser o almoço Gente, agora se enquipou Ai, meu pé E tô com uma fome Bastante fome Que eu almoço é o risoto, né? Acabou, então Acabou Conseguiu terminar Finalizar Eu acho que eu vou fazer um pão Tipo Um Queijo quente, sabe? Não vai ser um pau Porque não tem Presunto Mas vou colocar tipo pão Tomate, queijo E requeijão Sabe? Acho que é isso que eu vou comer Agora que eu tô com bastante fome Bastante fome mesmo E vou colocar precinto Talvez eu faça até um ovo Não sei Pra aumentar um pouquinho A quantidade de proteína Acho que eu vou fazer um ovo Põe o ovo aqui E vou comer na hora que estiver pronta Mas pra vocês Ficou pronto O meu lanche da tarde Coloquei no pão australiano Integral Aí coloquei um ovo, né? Que eu fiz na frigideira mesmo E uma fatia de queijo E orégano Nem coloquei tomático Mas ficou assim O meu lanche da tarde Vou comer Que eu tô com muita fome Na janta de hoje Fiz fricassê de frango E fiz arroz também Eu não mostrei pra vocês Porque meu celular estava carregando Então por isso que eu não mostrei O passo a passo Mas vamos comer o fricassê Tipo, um dia Hoje é quarta-feira Vou tomar café da mãe agora Tapiovo Que fazia tempo que eu não comia assim Desse jeito E cafezinho preto também Que não pode faltar, né, gente? Então, ótimo dia pra todo mundo Gente, acabamos de voltar do mercado Hoje a gente vai fazer Dutile Acho que é mexicano Com árabe Aqui, eu vou fazer guacamole E caponata também Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente comprou no mercado Vou comprar uma torrada Essa é da Visconti Essa é da Valduco Que é a melhor Que é muito boa Doritos Mamão Berinjela Coentro Azeite Queijo Cerela E um pacotinho de queijo cheddar Tomate Avacate Pimentão vermelho Verde e amarelo E ovo O lanche da tarde de hoje É a mesma coisa de ontem Só que o meu no pão integral E o dele no pão normal Mas é isso que a gente vai comer agora de tarde Essa é a nossa janta Só que hoje Vou fazer só O guacamole Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu pegar a Brasília Que senão eu vou ter que ir Senão vai cair tudo aqui em cima de mim E a gente ficou pronta Nossa janta Guacamole Doritos E torradinha também Eu amo molhar assim Doritos na guacamole Sabe? Fica uma delícia Gosto muito de guacamole E gosto dela apimentada também Dia gente Hoje é quinta-feira Vou tomar meu café da manhã Hoje no sofá Crepioca de sempre Que eu não consigo joar Vocês já sabem E cafezinho preto também Que é de todo dia Gente, o café que nem eu mostrei pra vocês Mas eu almocei De marmita Na marmita de arroz Feijão Ferofa Carne assada E frango Filé de frango assado também Assado não É tipo Grelhado, sabe? Aí comi Dei macarrão também Mas eu não comi macarrão Fica uma emoção Porque eu tava com muita fome E agora já vai ser duas horas E agora que a gente comeu E Estou tomando picolazinho Aqui de Pronticondensado E mais sério Eu vou atender Então eu tô Aqui mexendo no computador Arrumando as coisas Depois eu vou Tomar um banho E precisar No maquiagem E é isso A gente tava gravando aqui Pro Instagram Experimentando esse snack da pura vida aqui Que ele é plant basic E tem o mesmo gosto da levedura nutricional da pura vida A de bacon E olha Ele é castanha de caju Farinha de amêndoa Tapioca Azeite Cebola Tomate Sal rosa Tempero preparado de fumaça Regulador de acidez Gabonato de sódio Então é uma lista de ingredientes Muito, muito, muito limpa Não tem conservante Não tem glúten Não tem glutamato monossódico E é uma ótima opção de snack Pra quando você tá assim na rua Tá corrida É uma ótima, ótima opção Ele tem um pouquinho Alto em gordura Por conta da castanha de caju E da farinha de amêndoas também É Mas nada Que você não possa consumir, né Então eu gostei Muito bom Olha assim, ó Ele é uma castanha de caju Temperada E é uma delícia 40 gramas Que vem nesse pacotinho Mas em 15 gramas Dele tem 78 calorias Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês Quanto daria O pacote inteiro Em todas as proporções, tá Mas foi isso Que eu comi de Lesta tarde Que eu tô comendo, né Na verdade Que eu tava tendendo Então agora Deu uma fome Vou comer isso aqui E resolvemos vir no espeto Jantar Então a gente pediu Primeiro o queijo com alho Aí a gente cortou Só em cubinha assim Então cervejinha, né Agora chegou coração E mandioca Coração eu amo também E chegou molinho diário também E agora que a gente vai jantar Jantar mesmo Pedir um contra filé Mandioca E vocês estão vendo Que tem umas trufas Uma maçã do amor aí Também E aí E aí Gente, bom dia Sexta-feira por aqui Agora é nove e pouco Só agora que eu vou comer Porque agora que me deu fome Estava sem fome mais cedo Porque a gente saiu ontem Que vocês viram, eu tomei algumas cervejas Tomamos café da manhã agora Acordei meio com diarreia Porque toda vez que eu bebo eu tenho diarreia Uma merda Mas vou mostrar pra vocês o que eu vou comer Fiz uma panqueca de cuscuz Ficou parecendo uma crepioca Desse lado, mas aí ó Desse lado é um cuscuz Aí aqui Cafézinho e mamão Com whey Whey de buttercooks da Duas Não vê se ficou bom, mas é isso que eu vou comer Fizendo arroz e acabei de queimar o arroz E quem me avisou que eu queimei o arroz? Minha cachorra Eu não sei se ela ficou com barulho Sentiu cheiro, sei lá Mas ela começou a latir e fui lá ver o arroz Estava queimando Esqueci dele no fogo alto Mas vai dar pra comer a parte de cima Só a parte de baixo que ficou grudada E aí queimou um pouquinho Acontece Tô esquentando o fricassê daquele dia É isso gente, tô esquentando o fricassê Hora do almoço E vamos comer hoje fricassê de frango Aquele mesmo que eu fiz aquele outro dia Só que hoje que a gente vai comer E arroz Mesmo bem basicão Oi gente, ontem Quando eu saí Né, que fui no espeto É... Tinha uma moça lá que passou o primeiro veneno Maçã do amor Aí Eu não quis Aí depois eu falei Ah, devia ter comprado maçã do amor Tô querendo comprar maçã do amor Da faxina do ano passado Aí Malu, dá licença Aí Não comprei Mas toda hora eu ficava olhando Pra ver se a moça aparecia E ela apareceu E eu comprei Então Matando a vontade Desmatando o amor Eu amo gente E na faxina do ano passado que eu fui Eu ia comer Mas aí Eu falei Ah, vou comprar na hora que eu estiver indo embora Na hora que eu fui Não tinha mais Aí fiquei sem Comer a maçã do amor Mas agora Vou comer a maçã do amor Gente Aí A maçã derreta na porta E Hoje vamos fazer Caponata A caponata vai sair hoje E vou fazer com a camole também Porque sobrou ainda Um abacate Então vou fazer É E vou começar a cortar as coisas da Caponata agora Porque Tem bastante coisa pra fazer Então vou começar os preparativos Vou mostrar tudo pra vocês Vamos fazer a caponata agora Neste momento Porque meu pai comeu Na rua E eu tô com fome Aí eu vou Comer o fome Uma esquentadinha Nela aqui Ó Minha frigideira é boa Aí eu vou colocar queijo E dar uma trocadinha nele E pronto Esse que é esse meu lanche da Tract Vou fazer esse meu lanche da Tract Porque ó Fica hiper crocante Aqui só fazendo umas apertadas Só porque a gente derreta mesmo Acho que derreta Tá pronto Eu lanchei na tarde meu pãozinho Esse que eu vou comer agora É mais tarde A caponata Tchau Tchau Música Música Pronta a nossa caponata. Estamos com uma caponata. Tem um pouquinho de guacamole também, doritos e torradinha. Bom dia, hoje é sábado. Vou tomar um café da manhã agora. E vou comer avocado toast com a guacamole que sobrou de ontem, né? Só fiz um ovinho com gema mole. E o pão australiano. E vou tomar também chá. Agora eu fiz uma torrada de pão de alho. Um pão de alho, só que ele tava duro já no chão dele. Daí ele ficou... Ah, tá vendo? Que nem mexe. E... Tomando uma... Hoje eu vou fazer churrasco de air fryer. Saiu o franguinho. Eu fiz asinha também lá na air fryer, né? Então, várias asinhas. Essa asinha a gente já comprou temperada. Com mostarda e algumas outras coisinhas também. E aí agora, linguiça. Também que eu amo. Não pode faltar no churrasco. E mais tarde vai sair carne ainda. Mas tô fazendo tudo em parcelas. E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje é domingo. Meu cabelo tá todo cagado. Porque ontem eu não sequei ele, né? Então, tá. Tô aqui deitadinha no sofá. Acordei, era umas oito e pouco agora. Mas... Nove e trinta e oito. E já não comi. Só tomei uma garrafinha de água. Mas ainda não comi. Mas vou comer alguma coisa. Não sei. Vou comer chupão. Com ovo, talvez. Com ovo. Com ovo. Ainda não comi, né? E aí, ontem a gente fez churrasco. E bebemos. Né? Manhã. Ontem foi a última vez que eu bebi. Então, agora, cortar de vez. E... Ontem a gente comeu churrasco. Que eu fiz na fryer, né? Isso foi churrasco de apartamento. Churrasco de air fryer. Mas aí a gente comeu. Isso foi nosso almoço e nossa janta. Ah, na janta a gente comeu... Ficou petiscando a mãe daí. Mas não comeu muito, não. Foi só petiscando mesmo. E é isso, gente. Na hora que eu for comer, eu falo com vocês. Vamos pra vocês. No café da manhã, vai ser o pão com ovo. E cafezinho com leite e canela do lado de gosto. Pra do almoço, duas horas da tarde, né? Mas vamos comer macarrão. Colocar um pouquinho de molho de tomate. E parmegiana, que eu finalizei no micro-ondas. Mas ficou top. E agora de janta, eu não tô afim de comer. Então, eu vou tomar só um açaí com banana, leite em pó, granola e mel. E é isso.